As mudanças no ensino médio já a partir do próximo ano deixam a PESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, preocupada. Entre as principais mudanças está a ampliação da carga horária mínima anual. As atuais 800 horas serão gradualmente ampliadas para um total de 1.400 horas. A retirada das matérias Educação Física, Artes, Sociologia e Filosofia para a PESP será uma grande perda para os alunos na sua formação como um todo. Essa reforma é muito séria, é muito grave. Ela vem causar, sim, uma grande perda para os alunos que já sofrem uma desqualificação do ensino público. E com a retirada das matérias que ele está propondo, que são Educação Física, Artes, Sociologia e Filosofia, o aluno vai perder muito. Porque essas matérias fazem parte da vida dele para formá-lo como um cidadão, como um todo. Ele está querendo propor uma educação tecnicista, aquela onde o cidadão é formado somente para a mão de obra. Ele não está vendo que o cidadão vai deixar, vai perder com essas matérias, ele não vai conseguir ser crítico, ele não vai conseguir ter uma noção de ética, a Educação Física trabalha saúde, a Artes trabalha todo o contexto, ele pode ser muito crítico nas várias linguagens artísticas, Então, o nosso aluno vai perder muito, sem contar que ele quer passar de 800 horas anuais para 1.400. Isso seria a escola de tempo integral. E o que faz a escola de tempo integral ser um diferencial, ser atrativa e querer que o aluno estude nela, São justamente essas matérias que ele está retirando. Então, vai ter um grande prejuízo mesmo para os nossos alunos. Ele não vai ter interesse. Outra preocupação do sindicato é a retirada das aulas no período noturno. Com a não obrigatoriedade, a entidade teme por desemprego. E no dia 5 de outubro, está previsto em Brasília um grande manifesto e a APOSP estará presente. Nós já fizemos uma paralisação na quinta passada, dia 22, tivemos uma manifestação em São Paulo, com os demais sindicatos da educação de lá. E agora, dia 5 de outubro, teremos uma paralisação nacional, iremos para Brasília protestar não somente contra a reforma do ensino médio, mas também contra a reforma da Previdência, contra a PEC 241 e contra o PL 257. Se já falo que o Brasil, que a situação está ruim, vai ficar muito pior se essas medidas forem implantadas.